E era uma época que você não tinha acesso a nada. E a gente que era da bachada e não tinha grana, e era de família pobre, tinha menos acesso ainda. Então, hoje, vocês são extremamente privilegiados. Qualquer dúvida, uma coisa que o vagão, por exemplo, o que o vagão faz na década, por exemplo, de 80 ou 90, seria praticamente impossível você produzir o que ele produz hoje. Então, assim, a gente fala que tem que tomar muito cuidado com a informação farta, a farsa da informação farta. Porque, às vezes, você tem tanta informação, tanta liberdade, e não sabe o que fazer com isso. Eu já fiz umas palestras sobre redes sociais, e, assim, as redes sociais são coisas fantásticas, e a gente ainda perde tempo batendo o boco com o coleguinha na rede social. E você pega uma situação de violência, você compartilha milhares de vezes. Aí, às vezes, uma coisa muito boa, na nossa área, por exemplo, na nossa região, você não compartilha, você sequer curte. E você pega uma situação beh ligha, e você pega uma história paralela kamu남, você pega umaguerra. E você pega uma coisa boa, E você pega uma coisa boa, deixa você pegar ela sucesso... Obrigado.